Luciana Gimenez fala de baixa autoestima Atriz Carol Lannes sofre cordofobia na TV E caso Duda Reis Vem comigo que esse é o A Luciana Gimenez, ela disse que ela tem baixa autoestima No novo quadro no canal do YouTube dela Ela comentou que ela, por ser modelo desde adolescente Ela sofre com baixa autoestima há muito tempo Abre aspas Eu tenho autoestima baixa, eu me acho feia Mas como eu vou falar de autoestima para as pessoas? Eu usava calças de moletom por baixo do jeans Para parecer com as pernas mais grossas Quando eu era modelo, eu saia com o meu book E batia em 15 lugares E normalmente, desses 15 lugares 14 falavam que o meu nariz era feio Que eu não tinha queixo Tinha cara redonda, alta demais, baixa demais Seus pés são longos demais, não tem cabelos loiros Então você acaba se achando horrível Não estou me fazendo de vítima A verdade é que resolvi mostrar um pouquinho mais Quem é a Luciana Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia errada de mim Eu sou exatamente igual a você Eu me amo Eu acho que eu me acolho muito Que batalho muito E tenho muitas dificuldades como todo mundo O que é ser modelo desde cedo? Trabalhar com a sua imagem desde cedo Tendo o seu corpo medido Cada pedaço Sendo pesado o tempo inteiro Você sendo literalmente um cabide Onde a roupa tem que cair bem Não é você que tem que se sentir bem Começar a perceber que essas pessoas Que trabalham com a imagem Trabalham com seus corpos Trabalham como modelo E a gente vê como referência Muitas vezes de perfeição Estão ali sofrendo Pra manter esse corpo Pra manter essa perfeição E elas não tem nenhum direito De se sentirem feias De se sentirem mal Porque as pessoas endelzam elas 96% das mulheres do mundo Não estão satisfeitas com seus corpos O mito da beleza serve pra controlar a gente Pra todo mundo se sentir uma bosta junto Tá todo mundo Claro que a gente tem que pensar nos recortes Óbvio Que a Luciana Gimenez tem muito mais privilégio Do que uma mulher preta Trans Periférica É óbvio Mas entende que como todo mundo Tá passando por esse controle De beleza De você ter que ser perfeita sempre Eu dei uma entrevista pro Metrópolis Onde eu cito isso, né? Que sempre me perguntam E as pessoas magras dentro do corpo livre? As pessoas magras também podem ser corpo livre? E aí eu falei essa frase na entrevista, ó Mulheres magras se acham gordas E depois, quando conhecem a pauta da aceitação Não se sentem no direito de também terem um corpo livre Por acreditarem que vai ser frescura A anorexia é a doença mental que mais mata no mundo Realmente precisamos tratar a nossa mente A nossa sociedade induz a prática de transtornos alimentares Anorexia e bulimia Uma multidão que está transtornada E com disforia de imagem E necessita de tratamento E realmente a gente precisa tratar a nossa mente A gente tem um comer transtornado Um viver transtornado Onde a gente não sabe mais quem a gente é A gente fica sempre em busca de uma coisa Que a gente nem sabe mais o que é Então esse caso da Luciana Gimenez É pra gente abrir os olhos Tem muita mulher perfeita com baixa autoestima Enquanto você fica ali endeusando E botando elas num patamar Vamos humanizar essas pessoas Próxima pauta A atriz Carolanes comentou Que depois de que ela fez a Agatha Em A Vida Brasil Ela foi recomendada emagrecer Para continuar fazendo novelas Ela falou no TikTok Que quando ela fez a Agatha Lá em 2012 em A Vida Brasil Depois que ela terminou a novela O diretor chegou pra ela E falou que ela deveria emagrecer Absurdamente Pra ter mais sucesso E possibilidades de trabalho Na televisão Depois da novela E o único teste que foi passado Pra ela fazer Depois da Avenida Brasil Foi de malhação Uma personagem gorda Que sofria bullying Por ser gorda Sofria gordofobia no caso Eu tenho muito sonho De voltar a atuar Mas eu acho que falta Uma representatividade aí De que mulheres gordas Atrizes gordas Não tem que fazer papéis alegóricos De gordas que sofrem bullying De rejeitadas De antes e depois E que sim Você pode ser uma pessoa Uma mulher gorda E fazer uma vilã Uma protagonista Uma mocinha E independente do seu corpo Acho que o corpo não define talento Isso que a Carol falou É muito importante Corpo não define talento Não é de hoje Que o estereótipo Do corpo gordo Ele é colocado Dentro de Obras Na televisão Filmes Séries Enfim Novelas E não é uma realidade Só na produção brasileira É uma realidade No mundo Estereótipo Para o corpo gordo Associando ele Ao humor De uma forma Desleixada Preguiçosa Pejorativa Diminuindo a imagem Do corpo gordo Como se fosse Uma imagem de fracasso Uma imagem De uma pessoa indisciplinada Alguém que não merece Ser amado E digno Será que a gente Não pode ser livre Com nossos corpos Será que Corpo Sexualidade Raça Gênero Define talento Nada disso define talento Então assim Carol Você é muito talentosa Você é muito maravilhosa Espero que você consiga Muitos trabalhos por aí Inclusive na rede Globo Que eu sei que está abrindo Cada vez mais os leques Para cada vez mais pessoas Incluindo Então vamos embora né Globo Vamos embora Essa notícia agora É uma notícia que parou A internet semana passada Ainda está falando muito sobre isso Apareceu no Fantástico No domingo Enfim Que foi o caso da Duda Reis De tudo que aconteceu com ela A atriz e influenciadora digital Duda Reis De 19 anos Tem aberto nas últimas semanas Detalhes sobre a relação Que ela teve Com o cantor Nego do Borel Os dois ficaram juntos Por mais de dois anos e meio E aí Semanas atrás A Duda prestou queixo Na delegacia da defesa da mulher Em São Paulo Foram registradas por ela Crimes de Lesão corporal Estupro de vulnerável Ameaça Injúria Violência doméstica E transmissão de HPV O Nego do Borel Também fez Um boletim de ocorrência Contra a Duda Por injúria Calúnia e difamação A Duda ainda disse Que começou a tomar Remédios controlados Enquanto ainda estava Com o cantor Para tratar depressão Síndrome do pânico Bulimia E anorexia Na reportagem Que o Fantástico fez Uma ex-namorada Do Nego do Borel Swellen Sauer Falou que também Sofreu agressão por ele Enquanto eles estavam juntos Mas não prestou queixas Por medo das consequências Que poderia ter no seu trabalho Como esse caso Acabou de acontecer E ocorrer na justiça A gente não pode Dar muita opinião A gente pode dar Informação pra vocês Uma coisa que eu A Alexandra Posso opinar Que não é sobre Esse caso em si É sobre A situação O Nego do Borel É um cara de 28 anos Quando ele começou A namorar com a Duda Ele tinha 26 E a Duda tinha 16 pra 17 Até que ponto Esses homens Mais velhos Com mais experiência De vida Mais maduros Eles não tem também O privilégio De ainda poder Manipular a situação Manipular as mulheres Manipular essas meninas Adolescentes A seu favor Pra que elas cresçam Dentro de um abuso De um relacionamento abusivo Onde você acredite Que aquele cara É o salvador da sua vida E sem ele Você não existe Eu já vivi isso também Também com um homem Mais velho do que eu Alguns anos Há um relacionamento abusivo aí E isso é que a gente Tem que prestar atenção Tudo isso que eu tô falando É corroborado por quê? Por dados Segundo a Folha Informativa De novembro de 2017 Da Organização Pan-Americana de Saúde Estimativas globais Publicadas pela OMS Indicam que aproximadamente Uma em cada três mulheres Em todo o mundo Sofreram violência física E ou sexual Por parte do parceiro Ou de terceiros Durante a vida E a revista Fórum Trouxe também Dados sobre a violência Contra a mulher De acordo com o monitoramento Um vírus Duas guerreiras 497 mulheres Perderam a sua vida Na pandemia No caso Foram assassinadas Feminicídio Foi um feminicídio A cada nove horas De março A agosto de 2020 Uma média De três mortes Por dia Meus amores Minhas mulheres maravilhosas Minhas meninas Lindas Perfeitas Tô falando isso Pra vocês abrirem os olhos Pra gente entender Que não é Qualquer pessoa Que vai chegar Com um cavalo branco Perfeito Maravilhoso Vai chegar na nossa vida Vai mudar a nossa vida Calma minha querida Calma Vamos abrir os olhos Buscar a nossa independência Buscar o nosso amor próprio Buscar amar quem a gente é Buscar ter pessoas Ao nosso redor Que estejam ali com a gente Que nos amem também E que deem apoio pra gente Amigas Que estejam ali Do nosso lado Entender que a gente pode Ser Muito mais Do que dizem pra gente Que a gente pode Realmente Ser uma mulher Que vai conquistar coisas A gente vai conquistar Nosso trabalho Nosso emprego Nossa independência Tá bom meu amor Um beijo Queijo colega em cima Até o próximo vídeo Quero saber sua opinião Comenta aí sua opinião Ai tamo junto No Iaixanda Agora No Instagram E no Youtube